Exclusivo, o núcleo investigativo da Record teve acesso ao depoimento da Japa do PCC. De acordo com a polícia, Karen, de 37 anos, é herdeira de uma fortuna que tem origem do tráfico de drogas e do crime organizado. Ela recebeu dinheiro, segundo a investigação, depois que Wagner, chamado dentro do PCC de cabelo duro, e que foi executado por integrantes da mesma facção. Veja comigo. Essa mulher de ascendência oriental é Karen de Moura Tanaka Mori, de 37 anos. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, ela é a herdeira de uma fortuna que tem origem no tráfico de drogas e no crime organizado. Karen foi companheira e tem um filho com Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, integrante do primeiro comando da capital e assassinado em 2018, depois de se envolver numa trama sanguinária que dividiu a facção. Numa investigação de lavagem de dinheiro, a Polícia Civil em Praia Grande, litoral de São Paulo, cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento de alto padrão da ex-mulher de cabelo duro, no bairro Anália Franco, zona leste de São Paulo. Dentro do imóvel, os agentes encontraram um milhão de reais em dinheiro e 50 mil dólares também em espécie. Karen foi presa em flagrante. A reportagem da Record obteve com exclusividade a gravação da audiência de custódia da mulher chamada pelos policiais de Japa do PCC. Diante da justiça, Karen negou integrar a facção criminosa. A senhora foi presa em flagrante, segundo o Ponsa, pela prática em tese dos crimes de lavagem de dinheiro e também associações criminosas. A senhora quer falar alguma coisa de respeito, quer reclamar aos policiais, quer permanecer em silêncio, apanhar o direito seu? Posso falar? Se a senhora quiser sim, a senhora tem direito ao silêncio, como eu disse. Eu tenho trabalho, tenho como comprovar o que foi feito na minha casa. Eu apenas tive um filho com uma pessoa, sabe? Eu não sou errada, eu sempre fui certa, trabalhei muitos anos para a enfermagem no trabalho. Tudo bem, não faço bem, não tenho ficha nenhuma errada, só coisas boas. Eu tenho como comprovar tudo. Eu tive um filho com uma pessoa, mas eu não compartilhava com ele, com nada. Eu sou de bem, eu tenho que cuidar do meu filho. Karen teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, enquanto o inquérito que tramita na Polícia Civil. O motivo foi a necessidade de cuidar do filho de nove anos, fruto do relacionamento com o cabelo duro. A senhora tem marido, filhos? Tenho um filho de nove anos, inclusive só ele e ele dependem de mim. A senhora mora com ele, é isso? Só eu e ele. A senhora tem pais, mãe? A polícia diz que a mulher conhecida como Japa do PCC, abriu uma empresa chamada KK Participações, que fica neste prédio, no bairro Vila Nova Conceição, região nobre da capital. A empresa, segundo a polícia, servia para lavar o dinheiro. Que cabelo duro. Ex-companheiro de Karen ganhou com o tráfico de drogas. Os valores teriam ficado para a mulher depois que o traficante foi assassinado numa disputa interna do PCC. A empresa também atenderia outros integrantes da facção interessados em legalizar o dinheiro do crime. Segundo os investigadores apuraram, a empresa de Karen movimentou 35 milhões de reais em seis anos. A ex-companheira de cabelo duro foi intimada a dar explicações na polícia civil. No depoimento, Karen disse que é formada e pós-graduada em enfermagem e que juntou economias para ter comércios. Em 2014, nasceu o filho dela com o Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro. Mas afirmou que desconhecia os trabalhos ilícitos do pai do seu filho. Conta aqui que a polícia, durante o cumprimento de uma nova dia de busca na sua casa, no seu dia de audiência, localizou uma quantia expressiva de dinheiro, mais de um milhão de reais, e também, seguindo o ponto aqui, 50 mil dólares. Só soube disso na morte dele, em 2018, pela mídia das acusações de envolvimento de cabelo duro com o crime organizado. Karen ainda falou que nunca recebeu qualquer quantia de Wagner, nem se envolveu em atividades ilícitas e desconhece integrantes do PCC. A empresária explicou a origem do dinheiro apreendido às inúmeras empresas que ela abria, trabalhava, se tornava bem-sucedida, vendia para terceiros e assim enriqueceu. A polícia afirma que esse um milhão de reais em dinheiro e os 50 mil dólares em espécie comprovam a lavagem de dinheiro, conforme destacado neste trecho do inquérito, em que a polícia fala em flagrante por dinheiro sem comprovação de origem. Que explicação ela dá para a autoridade policial de como ela ganhou esse dinheiro? Não sendo essa explicação plausível, compatível com a realidade, com a dinâmica de vida daquela pessoa, aí isso dá insumos para a autoridade policial começar as investigações. E no caso em tela, fica evidente devido à ligação com uma pessoa que já tinha uma vida pregressa, já poderia ter provavelmente adquirido esses valores de uma prática ilícita, e a polícia já sabendo disso, já tendo investigações anteriores, provas anteriores colhidas, ficou mais fácil para a polícia comprovar que a origem desse dinheiro não era lícita, a origem desse dinheiro não era legal. O ex-companheiro de Karen Tanaka Mori, Wagner Ferreira da Silva, foi um integrante do primeiro comando da capital que teve uma ascensão rápida dentro da facção. Nascido e criado numa favela da Baixada Santista, Cabelo Duro, como foi apelidado, virou chefe do PCC na região do Porto de Santos e enriqueceu, mandando cocaína para países da Europa e da Ásia. Numa delação premiada na Operação Laços de Família da Polícia Federal, o piloto de helicóptero Felipe Ramos Moraes, que trabalhou para o PCC e também diretamente para Cabelo Duro, contou que Wagner, o jovem expoente da facção criminosa, chegou a faturar entre 400 e 450 milhões de reais por ano só com as exportações de drogas via Porto de Santos. O piloto Felipe morreu em fevereiro de 2023 num suposto confronto com a polícia militar em Goiás. Cabelo Duro tinha como principal parceiro de negócios Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, um dos maiores fornecedores de cocaína do PCC e amigo pessoal de Marcola, apontado pelas autoridades como o chefão da facção criminosa. Fuminho, no entanto, nunca foi um membro formal da facção e não contribuía financeiramente com o primeiro comando da capital. Isso gerava atritos entre alguns membros da cúpula do PCC que exigiam que a organização cobrasse valores de Fuminho por utilizar a rota do Porto de Santos e a estrutura da facção para vender cocaína. Essa cobrança era comum entre os membros do PCC. Entre os líderes insatisfeitos com esse privilégio de Fuminho estavam Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Quando Paca e GG do Mangue saíram da cadeia em 2018, Fuminho marcou uma reunião com eles. Cabelo Duro foi o responsável por levar os dois de helicóptero para um encontro numa reserva indígena no estado do Ceará. No Nordeste, ambos, GG e Paca, foram assassinados. As duas mortes abriram uma crise no PCC. Aliados de GG do Mangue e Paca exigiram vingança. Então, na noite de 21 de fevereiro de 2018, Cabelo Duro foi fuzilado na frente de um flat na Zona Leste de São Paulo, quando estava dentro do carro. Os assassinos usavam coletes e balaclava e não levaram nada. Com a morte de Cabelo Duro, Karen teria ficado com os milhões do pai do filho dela e começado, segundo a polícia, a lavar o dinheiro do crime com a ajuda do pai dela e do irmão. Depois que Wagner Ferreira da Silva morreu, foi aberto o inventário. Tinha pouca coisa no nome dele. Segundo a polícia, a maioria dos bens foi colocado no nome de outras pessoas enquanto Cabelo Duro ainda estava vivo. Essa prática de transferir propriedade em vida para esposa, amigos, familiares e até laranjas tem sido adotada com cada vez mais frequência pelo PCC para escapar de eventuais bloqueios por parte da justiça. A polícia civil em Praia Grande segue investigando o caso. Procurado, o advogado Eduardo Malavase, que representa a Karen, preferiu não se manifestar. Na petição, o defensor alega que guardar dinheiro em casa não caracteriza lavagem de dinheiro. Esse crime não está restrito a organizações criminosas. Comerciantes e empresários podem ser seduzidos pela promessa de dinheiro fácil. Há de se ter muito cuidado. Às vezes, comerciantes, empresários querem fazer qualquer negócio, saber a origem do dinheiro de quem está transacionando com ele. Porque se ele sabe que esse dinheiro foi obtido de maneira ilícita e ele está ajudando a lavar ou a ocultar ou dar outra forma esses bens e valores, também estará praticando o crime. Essa facção é complicada, né? Há quantos anos ela já está instalada no Brasil? Está instalada em tudo quanto é campo. Estou cuidado. Aqui está.